Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueira. Eu tô chegando com tudo na manhã desse sábado, cheio de notícias e de informações do nosso Mengão pra você. Antes de qualquer coisa, meu camarada, você que não é inscrito no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Bom, nós estamos chegando e com uma notícia que não é muito boa. O governo confirmou que o jogo de hoje será com portões fechados, isso mesmo. Portões fechados hoje no Maracanã não poderá ter torcida no jogo do Mengão. Inclusive, o governador ontem falou sobre o assunto e disse que, até vacilou na hora que falou, ele falou que nenhum evento poderia ter aglomeração de pessoas e tal, e tal, e tal. E disse, olha, jogadores vão jogar, aí é com eles mesmo. É como se jogador, nós que somos da imprensa, não tivéssemos importância nenhuma. Acho que ele pecou em falar isso, acho que ele errou, e errou bastante em dar essa declaração infeliz o governador do estado do Rio de Janeiro. Bom, mas a partida de hoje não terá torcida, não terá a presença do torcedor rubro-negro e ele, infelizmente, todo mundo vai ter que acompanhar pelo rádio, vai ter que acompanhar a transmissão da rádio, vai ter que acompanhar aí a transmissão da Flá TV, vai ter que acompanhar a transmissão do jeito que der, porque hoje não tem a torcida do Mengão no Maracanã. Vou falar uma outra coisa para vocês, até aproveitar, eu estarei na transmissão pela rádio Onda Mix. Convido a você a acompanhar o jogo lá comigo, eu, Raflamelo, o canal Raflamengo, o Mauro Santana na narração, estaremos trazendo para vocês a maior e a melhor transmissão do rádio. Então, você que não é inscrito lá no canal da rádio Onda Mix, eu vou deixar aqui na descrição o canal da rádio Onda Mix, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e pronto, a partir de 5h30 da tarde a gente entra ao vivo direto do Maracanã e vai ser legal demais, tá bom? Vamos falar agora sobre a situação de como é que está, né? Ontem, todos os jogadores fizeram exames no Nindurubu, o exame demora cerca de 48 horas para ficar pronto. Então, teremos o resultado amanhã ou provavelmente na segunda-feira pela manhã. Deus queira que não tenha nada com os nossos jogadores, Deus queira que não tenha nada com os nossos atletas. Preocupação com o Gabigol! Eu tenho o título aí que estávamos, né? Todos preocupados com o Gabigol e eu vou explicar a vocês o motivo da preocupação com o Gabigol. Ontem, durante o treino, o Gabigol dividiu uma bola, tomou uma pancada e deixou o treino direto para o departamento médico. Isso mesmo, o Gabigol ontem saiu do treino para o departamento médico para tratar uma pancada que tomou no joelho. Na verdade, foi uma dividida, né? Para tratar ali uma pancada que ele tomou durante o treino, numa dividida coisa normal. Não foi ninguém com maldade para cima do Gabigol. Até porque o nosso elenco é muito unido, o nosso elenco entre si é muito homogêneo. Homogêneo que fala, né? Homogêneo. Todos eles aí, é um por todos e todos por um realmente. Mas o Gabigol ontem acabou sofrendo aí essa pancada normal do futebol, indo para o departamento médico e torna-se uma preocupação para hoje. A gente sabe o quanto o Gabigol gosta de jogar, a gente sabe o quanto o Gabigol gosta de atuar pelo Flamengo, mas não se sabe ainda se ele vai poder jogar no dia de hoje. Bom, vamos falar da derrota que a Globo sofreu, porque, irmão, eu vivi para ver a Globo ter uma derrota do jeito que teve essa semana. O que acontece? Essa semana, o técnico Jorge Jesus foi até o Jogo Sagrado na Fox e, cara, foi a maior audiência registrada na história do programa. Isso mesmo. A maior audiência já registrada na história do Jogo Sagrado, passando até o Bem Amigos. O Jogo Sagrado ficou na frente do Bem Amigos. O Bem Amigos, todo mundo sabe que é um dos principais programas da grade da Esporte TV, que é o canal fechado da Globo. É um dos principais programas da grade, Galvão Bueno, tem uma equipe muito boa, assim, é um programa muito bom, um programa muito maneiro, assim, de assistir. Mas, irmão, o Jogo Sagrado passou e bateu todos os recordes e teve mais audiência do que o programa da Globo lá, o principal programa da Globo da semana. Isso mostra, mais uma vez, para a Globo, irmão, que nós estamos do lado sinistro da força. A força que a torcida do Flamengo tem, a força que o Flamengo tem, não está no gibi. Claro, o que eu queria hoje, hoje, dia 14 de março, que eu queria que o Flamengo e o Gobo se acertasse, porque, cara, eu imagino como é que não está o torcedor aí hoje, porque não vai poder assistir o jogo no Maracanã, não vai poder acompanhar, não vai poder ver o jogo na televisão. Muito ruim, é muito ruim para todo mundo. Falando um pouco ainda sobre essa situação de jogo no Maracanã, por enquanto, o único campeonato mantido é o Campeonato Carioca. A Fergie não decidiu cancelar o Carioca. A Fergie só tirou o público, sem público, mas o campeonato segue aí normal o seu fluxo. Continua normal o Campeonato Carioca, correndo aí na medida do possível. Vai correndo aí do jeito que der para se correr, do jeito que der para ocorrer o Campeonato Carioca. Vamos fazer o pré-jogo logo, falar aí como é que o Flamengo deve vir para esse jogo. A gente ainda não sabe se o técnico Jorge Jesus vai poupar ou não, porque ele poderia até poupar por conta do jogo de semana que vem da Libertadores da América. Mas a gente não sabe se ele vai poupar porque o jogo foi cancelado. Não pode ser que ele venha com força máxima. Se ele vier com força máxima, ele vem com o Diego Alves. Não acredito que o Rafinha jogue, ele deve vir com o Berrio, até porque ele mesmo falou que o Berrio viria para esse jogo. Falou na última coletiva que ele deu. Falou não, quarta-feira, sábado. Quem vem para o jogo é o Berrio. Então deve vir com o Diego Alves, Berrio, Rodrigo Caio também deve ter a sua volta aí confirmada hoje. Léo Pereira, Felipe Luiz, não, Renê, Arão, Gerson. Aí sim, do meio para frente é normal. Arão, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro ou Gabigol. Dependendo da situação do Gabigol, como eu já falei aqui no vídeo, tem sim uma preocupação com o Gabigol, porque o Gabigol ontem sofreu uma pancada durante o treino do Mengão. Foi uma pancada, ele foi para o departamento médico para poder se tratar disso. Tá certo, rapaziada? Campeonatos no mundo inteiro sendo cancelados. A preocupação aí é geral, é com todo mundo, está todo mundo muito preocupado. A gente realmente não sabe o que espera para frente. A gente espera só que melhore, eu espero que esse negócio comece a baixar aí, que essa poeira baixe, que esse vento passe e que a gente possa voltar a viver aí os anos de felicidade, que a gente possa voltar a viver os anos de alegria. Antes de ontem, o Flamengo ganhou no basquete e está classificado, é isso mesmo, para a final da Champions League de basquete. Isso mesmo, o Mengão aí no Maracanãzinho lotado, fez o seu papel, ganhou da Escola de Córdoba e está classificado de virada da Escola de Córdoba de 64 a 62 e está classificado aí. Diz que foi um jogão, disse que foi um muito bom jogo. Está agora classificado para a final da Champions League de basquete, que por enquanto também não foi cancelado, mas daqui a pouco eu acredito que vai ser. Está tudo sendo cancelado, tudo sendo parado, inclusive eu falei aqui no canal que o governador ontem decretou férias nas escolas, nas crianças, voltaram de férias agora e já estão, infelizmente aí, ou felizmente para ela, a criança gosta de férias de novo. Rapaziada, então lembrar vocês, hoje a partir de 5h30 estaremos na Rádio Onda Mix FM. Isso mesmo, Rádio Onda Mix FM, 89.5 para Costa Verde aqui, Mangaratiba, Itaguaí ali, Costa Verde, Praia Grande, mas aqui no YouTube para todo o Brasil e todo mundo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal da Rádio Onda Mix, o link está na descrição, se inscreve no canal lá, aciona o sino e eu conto com todos vocês hoje na transmissão. Eu, Mauro Santana, o Louco Tô Bacana, Rafael Melo, do canal Raflamengo e Márcio Feitosa, mais uma galera boa que a gente tem aí na Rádio Onda Mix. Está certo, rapaziada? Agradecer a vocês por tudo. Lembrar vocês de se inscreverem também aqui no canal, no Flazoeiro, tem um botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação também, porque é bem importante. É bem importante para o trabalho, é bem importante para o crescimento, é bem importante para o nosso canal e é bom para vocês também. Então, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e, cara, deixa o seu like, porque o seu like ajuda e ajuda e muito o nosso trabalho, ajuda e muito o nosso crescimento. Vamos com tudo, porque se Deus quiser, essa fase vai passar e tudo vai voltar a ser como era antes. O céu vai voltar a ser azul, né? Como era antes, todo mundo vivendo aí super bem, porque é isso que a gente quer, tá certo? Obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto, valeu e é nóis. Tchau.